Um filme com uma história simples, sem muitas surpresas ou uma trama arrojada. A Família Mitchell é um filme que vale a pena ser assistido, ou não? E fica até o final pra você saber o que é que eu penso. A adolescente Kate é uma jovem que gosta de produzir vídeos, assim como eu. E é então que ela consegue a tão almejada faculdade de cinema. Ela precisa sair de casa e viajar para a faculdade. No entanto, a sua família decide viajar junto com ela numa viagem muito maluca. O filme nos apresenta, além de Kate, Rich Mitchell, que é o seu pai, do qual não consegue manter uma relação muito saudável. A sua mãe, Linda Mitchell, o seu irmão e o seu cachorro, Monty. Nós vemos de início que a Família Mitchell não é lá aquele modelo de perfeição e harmonia. No entanto, percebemos que Kate, seu pai, sua mãe, seu irmão e até o cachorro precisam lidar com essa situação de uma forma ou de outra. Principalmente quando está acontecendo um apocalipse global de revolução das máquinas tecnológicas. É daí que vem o nome do filme. A família então embarca nessa viagem tranquila, claro que é a seu modo, quando os dispositivos eletrônicos do mundo decidem se revoltar contra os humanos. E cansados, os celulares, televisores ou qualquer equipamento eletrônico que contenha o chip da PEL decidem reverter a situação criador e criatura. E decidem sequestrar todos os humanos da Terra. No entanto, aquela estranha família parece ser a única solução para salvar a humanidade. E aí, será que vale a pena assistir ou não? Na minha opinião, sim. É um tipo de filme para poder assistir com a família e com os amigos com aquele baldão de pipoca. E é claro, talvez você também se encante assim como eu encantei. Então, você ficou interessado ou interessada em assistir? Vai lá, assiste e retorna aqui e comenta o que você achou. Mas, por favor, gente, sem spoiler. Bom, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para mais dicas. E até a próxima. Atenção, robôs! Capturem todas as pessoas no planeta. Pro chão!